O que é o Mata Atlântica? Fauna, flora e população local que já vive há muito tempo em relação harmônica com o meio ambiente. Estamos lá na APA envolvidos no mosaico de unidades de conservação da Mata Atlântica Central Fluminense, onde cerca de 25 unidades de conservação, federais, estaduais, municipais e privadas, se juntam para fazer a gestão ambiental de todo o território da porção central da Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Junte-se você também a essa luta de proteção desse bioma. Viva a Mata Atlântica!